Senhor prefeito, boa noite. É uma honra tê-lo aqui no meu programa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a honra é minha, porque você está me dando a oportunidade de falar com o seu público, não só do auditório, como os telespectadores. E eu vejo o seu entusiasmo, você é capaz de um entusiasmo extraordinário que contagia aqueles que te assistem, não é? Primeiramente... Primeiramente... Não se preocupe. Pichãozinho, primeiramente... Fora, primeiramente, fora a Pave 58, é verdade que você tem um projeto que vai modificar a lei que regulamenta a caça de Içá em lugares rurais, como o Jambeiro, Latividade e Santa Branca? Existe hoje mínimas modificações, mas sem prejudicar os trabalhadores rurais. Temão, por que a Basílica de Aparecida está sempre em reforma? Precisa mesmo dessa reforma? Ou o pedreiro de lá é igual o que vem aqui em casa e nunca entrega a obra? Na verdade, essa reforma deveria ter acontecido há uns 10 anos atrás. Se houvesse acontecido há 10 anos atrás, nós não estaríamos na situação que hoje se encontra. Mi, os joseenses têm carta branca para camarotes, estacionamentos privativos e o exagero de palavras em inglês no meio de uma frase qualquer. Esse privilégio vai continuar? Não vão acabar. A tendência, paulativamente, é exatamente acabar com todo e qualquer privilégio. Não há razão para isso. Michelão, você acha que caçapava a cidade de Passarela no Vale? Tem jeito. O senhor tem alguma preocupação em melhorar a cidade? Zero. Não tenho preocupação nenhuma. E eu pessoalmente nenhuma, evidentemente. Telmin, recentemente lançaram um jogo da grávida de Itaubaté, que está um sucesso grandioso aí na empresa, né? Você tem no seu celular, aliás, depois a gente faz um campeonatinho, né? E apareceu também agora a Xuxa de Itaubaté, né? Você acha que vai aparecer mais gente esquisita ainda em Itaubaté? Seguramente vai aparecer gente... O país é muito criativo, né? Nós todos, brasileiros, somos muito criativos. Então, eu acho que vai aparecer. Temerzera, o senhor assumiu recentemente que já encheu a cara em São Luís, em Tremembé, ao som de estrambelhados. Você não tem medo que os gringos achem isso esquisito? Eu, logo depois que assumi, eu fui a vários encontros internacionais e fui muito saudado, até muito cumprimentado, né? Misha, eu tenho um amigo em Jacareí que utiliza de vendas de produtos emacunhados, para ajudar no orçamento da casa dele. O que você acha que isso representa? Representa uma circulação de dinheiro. O sujeito vai à venda, vai ao armazém, vai ao supermercadinho e vai botar aquele dinheirinho a mais que ele recebeu. Temerzera, em Pindamonhangaba, alguns populares utilizam do açaí como acompanhamento de um belo xisbeicão do corujas. O senhor tem alguma técnica para matar a larica? Você sabe que eu cozinho, viu? Você sabe que eu, de vez em quando, o ovo mexido, por exemplo, eu faço com uma tranquilidade. Você sabe que se não passar, o desemprego vai diminuir. Ah, me parece que o senhor queria arrotar agora. Você já tomou aquele vinho Dani com gás? Que dó. Não, 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 não Obrigado.